Bom dia, Brasil! Sabador do lado de cá. Nem parece aquela dona de casa de ontem, né, ó. Dei um jeitinho no cabelo. Cheguei ontem, gente, tão cansada. Tão cansada e com muita dor, assim, um incômodo, sabe? Mas é porque eu também tinha limpado a casa durante o dia, né, e depois fui pro mercado, né? Aí vocês querem o quê, né? A pessoa abusa, né? Aí nem guardei nada. Eu guardei só as coisas de geladeira e a gente fez um lanche. Aí eu lavei o cabelo, sequei. Olha a bagunça que tá ali atrás. Tudo pra eu achar uma calça que me sirva, ó. Fiz essa zona, chegava a arrumar. E aí hoje de manhã eu passei a chapinha, ó. Gente, olha que legal. Aí vocês vão me perguntar que shampoo que a Ká tá usando? O shampoo mais barato do mercado, gente. Tô usando o Darling nesse cabelo. Tô comprando o Darling pra todo mundo, que o Darling tá barato. Eu pago menos de 5 reais lá no mercado. Inclusive, eu te comprei mais dois. Eu vou mostrar pra vocês mais tarde. E aí, ó. E usei o creme babosão da Embeleze, ó. E ficou nesse brilho, Brasil! E agora? Não tô bonita assim pra poder guardar as compras, não. Eu tô indo pra igreja. Vai ter consagração agora de manhã. Então tô indo. Se eu puder, eu mostro um pouquinho lá pra vocês. E aí, quando eu chegar, eu vou guardar as comprinhas. Vou lavar uma luz que a minha cozinha tá de ponta cabeça. Onde eu cheguei, fiz o que eu tinha que fazer e joguei tudo lá. E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. E já mandaram mensagem hoje que vão entregar os móveis do Arthur. Então, fica aqui com a gente que tem muita coisa pra acontecer ainda nesse sabadão. Já se inscreve no canal, já deixa o like do amor, já acompanha no Instagram. Fica aqui com a gente porque, ó, a coisa tá pegando fogo do lado de cá. Então, vem com a gente! Música 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 Cheguei Brasil da igreja, tirei um cochilo porque tô com uma preguiça hoje, gente, que não é minha e vou mostrar pra vocês o que chegou agora, porque pra alegrar o meu dia, vocês vão ficar felizes por mim, né? Por favor, hein? Bom, aqui já temos um guarda-roupa, quer dizer, peças de um guarda-roupa, que provavelmente vão ser montados essa semana, diz que são 10 dias pra montar, vamos ver, né? Então, aqui já temos um guarda-roupa e aqui temos um berço, né, gente? Ai, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz! Eu não vejo a hora, desculpa, gente, me desconcentrei, fui colocar a nota ali. Não vejo a hora de montar eles e eu comprei também lá no lojão do baixinho. E eu quero deixar registrado de novo, gente, de novo, a minha satisfação com essa loja. Não é publi, eu não ganhei nada, tudo foi comprado com muito ar. Mas, gente, que os entregadores são aqueles fora do comum, fora do comum, assim, na educação, em tudo, sabe? Aqui em casa são duas escadas bem grandes. Eu falei pra ele assim, olha, são duas escadas, porque a maioria dos entregadores não sobem as escadas. E o Clayton tá trabalhando hoje. Ai, ele olhou assim pra mim com uma cara e ele falou, não tem problema nenhum, a gente sobe todas. Eu falei, gente, o que que é isso, Brasil? A gente tá tão acostumado com gente mal educada, com gente que não quer fazer nem o que é pago pra fazer, né? Que dirá uma cortesia, né? E eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Eu quero deixar aqui registrado que os entregadores do lojão do baixinho são maravilhosos, mesmo, mesmo. Agora chega de conversa dos móveis. Podem ficar sossegadas, tá? Quando montar, provavelmente eu vou gravar um vlog e mostrar tudo pra vocês, que vocês devem estar assim, ó, com o comichão pra saber onde vai ficar tudo isso, né, gente? Mas fica tranquilos. Nada aqui tá fora do controle, tá? Que vai ter espaço pra tudo. Vocês vão ver que quando o Arthur, ó, nascer, já vai tá tudo no seu devido lugar. Não vai ter nada acumulado, nada em cima do outro. Nada de improviso. Vai tá tudo certinho. Ai, melhorou a luz, né, gente? Eu tava... E eu tô com uma... Olheira. Mas é porque eu tava dormindo e eu tava maquiada. E é assim que eu vou continuar, porque eu preciso guardar aquelas compras, gente, porque... Pensa na pessoa que tá com preguiça. Tô com muita preguiça. Mas eu vou guardar porque amanhã eu vou sair e segunda-feira eu tenho uma gravação de trabalho, então... Não dá pra deixar pra segunda-feira. E... Bora lá ver o que eu comprei no mercado. Bom, gente... Começando a mostrar aqui pra vocês as comprinhas desse mês. É... Vocês não vão ver arroz, feijão, café, essas coisas, porque acontece. Um mês eu compro o mais pesado, né? O arroz, feijão, café, açúcar. E aí no outro mês, o que não tiver faltando, né? Se vamos supor que só faltando arroz, aí eu reponho. Mas aí eu pego um pouquinho mais de besteirinha. Então vocês vão ver pouca coisa de comida e mais coisa picada, né? Então... E aí o que for faltando no decorrer do mês, a gente corre no mercadinho aqui perto e compra. Então eu comprei bolacha, tava muito barato essas bolachas da Balduco. Acho que tava 80 centavos. Comprei bastante, comprei dessa de tortinha também, que as crianças adoram. E eu não conhecia essa da Tortuguita, então eles pediram pra experimentar e eu comprei. Aí comprei suco tang, comprei esse requeijão, que é com cheddar. Leite de coco pra fazer arroz doce. Creme de leite, uso bastante porque eu gosto de fazer estrogonofe. Comprei dois leites condensados. Comprei seis desses achocolatados, as crianças já abriram um. E eles gostam bastante de manhã no café da manhã. Eu acho que sai mais vantagem comprar sim, do que comprar o leite e o toddy, né? Aqui eu pago R$2,80 no litro. E eles tomam um copinho de manhã. Então substitui bem aquele, o leite e o toddy, né? Sai mais barato. Comprei dois refrezinhos de uva que a Karina pediu. Comprei coco pra fazer o arroz doce, né? Com leite de coco. Comprei fermento. Clube social, que eu não saio mais sem levar um na bolsa. E miojo. Miojo não. Macarrão instantâneo. Comprei só um pouquinho esse mês. Então essa foi a parte das besteirinhas. Agora eu vou guardar isso aqui. E aí daqui a pouco eu mostro mais coisas pra vocês. Bom, pessoal, da parte de comida. Eu comprei seis leites desnatado. Aí comprei um integral, que às vezes eu quero fazer alguma receita. Não fica legal com leite desnatado. Comprei queijo ralado. Comprei dois, que a gente é super viciado. Comprei um, dois, três, seis pacotes de macarrão. Comprei o de palito. O parafuso e o pene. Comprei cinco molhos. Um alho. Uma batata ruffles, das crianças. Maracujá, que eu congelo, né? Pra fazer suco, pra mim. Comprei dois vidros de azeitona. Achei tão bonita essa azeitona. Ela tava tão barata. Olha que grandona. Acho que ela tava cinco reais. Menos de cinco reais, gente. Super barata. Aí comprei um óleo de soja. Três latinhas de milho. Comprei um fardinho desse refrigerante Guaraná Cruzeiro. Gente, se você nunca tomou esse Guaraná, toma. É uma delícia. Uma delícia. Você olha assim no mercado, você não dá nada, né? Porque é um nome que você não correu na vida. Mas é uma delícia. Eu recomendo. Comprei uma mistura dessa de bolo da União, de banana, que é Mara. E ela é integral, ó. Ela é feita com farinha integral e açúcar demerara. Então, pra quem tá na dieta, é legal. E comprei também aqui três pacotes de açúcar demerara desse Caravelas. Ele é muito barato. Ele é três e pouco. Rende muito. E é o açúcar ideal, né? O demerara. O baraco já mostrei. E essa é a parte das comidinhas. Lembrando que é só reposição, que nem eu falei pra vocês, né? Então, isso era o que tava... Não é faltando. Mas o que tava diminuindo, aí eu repus. Agora, por último, eu vou mostrar pra vocês os produtos de limpeza. Bom, gente... Bom, gente, pra finalizar, os produtos de limpeza foram poucos também. Porque só o que tava precisando. Então, eu comprei dois shampoos Darling. Que é aquele que eu falei de manhã pra vocês que eu tô usando. Eu compro esse aqui dois em um. E a família inteira usa. Se deu muito bem no meu cabelo, o cabelo da Karina fez muito bem. E eu recomendo. Esses paninhos de álcool 70 da Cooper Alcool, que eu não vivo mais sem. Peguei pregadores. Ficava, acho que, um real, noventa centavos. Esse SBP de tomada, porque também não posso ficar sem, né? Por conta dos pernilongos. Aí, peguei esse gel álcool. De acender churrasqueira. Um Ajax Fresh Lemon. Só tinha do pequeno. Eu gosto de comprar do grande. Não tinha. Peguei um desodorante pro marido. Dois detergentes Limpol. Esse produto aqui, gente, que é de vinagre. Que eu não conhecia, mas eu já vi várias pessoas usando. E eu fiquei curiosa pra testar. E eu comprei. Peguei um Downy desse grandão. Eu ainda tenho. Do mês passado, acho que um quase inteiro. Mas eu peguei. E o brilhante também, eu peguei do saquinho menorzinho. Peguei sabonete. Esse vem três do grandão. Também ainda tenho do mês passado. E é isso que eu peguei de produto de limpeza. Agora eu vou mostrar pra vocês como que ficou a organização do armário. Só vou terminar aqui e já mostro pra vocês. Bom, gente, assim ficou a organização do meu armário. Eu só tenho esse armário aqui. Que eu tô mostrando pra vocês pra guardar todas as compras do mês. Então, por isso que eu não posso comprar muita coisa. Eu acho que ele já tá super lotado. Mas aqui, eu sei onde tá tudo. Tudo que eu preciso, eu sei. Então, vamos supor, se eu precisar de um feijão, eu sei que tá ali atrás, ó. O feijão tá ali. Aí, eu tenho café ali atrás. Tem um pacote de arroz fechado. Um pacote de arroz aberto. Aqui tem farofa. Tem açúcar branco. Aí, aqui tem as bolachas integrais. Essas bolachinhas que eu como, que as crianças não comem. Massa pra bolo tem aqui, tem um lá atrás. Aqui fica os macarrão. Suco, miojo, azeitona. Aí, tem aqui. Óleo. Lá atrás é molho de tomate. Tem uma cestinha com molho. Aqui nessa mesma fileirinha tem atum. E ali atrás tem milho. Aí, aqui só as coisas doces, né? Tem leite condensado, creme de leite, leite de coco e coco ralado. Eu só tenho aqui um queijo ralado que tá aqui de intruso. E aqui eu tenho pipoca de micro-ondas. Então, vocês veem, ó. Um espaço minúsculo, que é o que eu tenho. Não adianta reclamar, porque é o que tem pra hoje. Eu sei exatamente onde tá cada coisa aqui. Então, tá assim. Parece que tá meio louco, mas tá organizado. Aí, lá fora eu tenho o armário de produtos de limpeza. Só que lá tá uma zona. Eu não vou mostrar pra vocês. Então, finalizando aqui de organizar as compras, né? Só preciso dar uma organizadinha aqui. E olha o que me resta. Uma pia cheia de louça, gente. Porque nós jantamos ontem. Aí, eu saí hoje de manhã. Aí, a gente almoçou hoje. E eu não lavei a louça. Então, agora eu vou lavar. Essa é a pura realidade da minha casinha neste momento. E fica aí com a gente. Porque hoje eu ainda vou de novo pra igreja. Tem culto das crianças. Então, eu já vou lavar essa louça. E já vou começar a ver a roupa das crianças. Já tomar banho. Porque daqui a pouco o marido chega do trabalho pra gente ir. Bom, gente. Pia limpinha. Aí, dá um alívio, né? Lavar a louça. Deixei tudo ali escorrendo. Porque eu não tenho o costume de secar. Aí, limpei. Aí, limpei aqui o fogão. Deixei tudo limpinho. Agora, esperar o marido tá chegando do trabalho. A gente vai tomar um café junto. Com as crianças também. E depois a gente vai pra igreja pro culto das crianças. Mais tarde eu volto falar com vocês, tá? Ah, gente. Rapidinho. Esqueci de falar pra vocês. Eu gastei na compra. Deixa eu ver esse foco aqui, ó. Tudo que eu mostrei pra vocês foi R$362,67. Então, essa média aí que eu gasto por mês pra repor as coisinhas do mês. Tá bom? Boa noite. Deem boa noite. Boa noite. Já temos um marido em casa. Boa noite. Na realidade, em casa não. Porque nós estamos saindo. Estamos indo pra igreja. Pro culto do que, Karina? Crianças. Das crianças. Então, vamos com a gente pro culto das crianças. A gente pro culto do que, Karina? Ah, 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 ah. Jesus voltará. E, 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 e. O céu vai crescer. Ele vem pra me buscar. Vai levar aquele que me tem. A, ah, ah, ah. Jesus voltará. E, e, e. O céu vai crescer. Ele vem pra me buscar. Vai levar aquele que me tem. Abreu, vem! Na arca de vó, vem, vai, 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 vai. Queremos saber como faz o papagaio. Queremos saber como o papagaio faz! Vamos! Nós temos mais a frente? Bo, ba, ba, da, you, pa! O que é isso? O que é isso? Bom dia, fala bom dia, meu amor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tá todo mundo com frio, amanheceu um domingo chuvoso aqui em São Paulo. Tá uma chuva no Brasil. E eu estou com raiva, porque eu já fui começar pra editar esse vídeo pra postar terça-feira. E eu apaguei a primeira parte desse vídeo, gente, a parte que eu vou no mercado, que eu mostrei pra vocês. Mas tudo bem, não vou desistir, não vou apagar todo o vídeo, vou postar assim mesmo. Então no início do vídeo provavelmente eu expliquei, mas pra vocês entenderem melhor, eu fui já pré-editar e deletei. Fui deletar uns vídeos antigos e deletei o vídeo do precão de memória. Mas aí começa de sábado, tá? Já começou de sexta, começou de sábado. E a gente tá indo passear, estou indo lá na casa da minha sogra, faz um tempinho que eu não vou lá. E estamos indo lá, esse dominguinho de chuva, bom de ficar deitado, mas nós vamos passear. Carina com a filhinha dela. Oi. E aí qualquer coisa eu mostro lá um pouquinho pra vocês, tá bom? Fica aqui com a gente nesse domingo frio, vem aquecer a gente aqui, tá bom? Boa tarde, morinhos. Boa tarde. Chegamos da minha sogra, tô aqui deitada um pouquinho com a Carina, curtindo uma preguicinha. Pois é. Né, descabeluda. E não mostrei lá porque a gente só foi almoçar mesmo e ficamos conversando e tal. Foi rapidinho. Aí eu cheguei, meu irmão tava na minha mãe, a gente ficou conversando um pouquinho também. E agora eu vou ver se eu descanso 10 minutinhos porque eu vou pra igreja. Tá uma chuva lá fora, gente. Tá um frio aqui em São Paulo. Dá uma preguicinha, né filha? Pois é. A preguicinha de levantar a cama. Mas eu vou e qualquer coisa eu me mostro, eu me mostro, eu mostro me arrumando e mostro um pouquinho lá da igreja. Gente, eu tô tão chateada de ter perdido a primeira parte do vídeo. Dá vontade de apagar tudo e falar, não vou postar nada. Mas vocês não merecem isso. E tem parte legal nesse vídeo, achei legal, importante passar pra vocês. Mas, vamos descansar um pouquinho? Vamos. Vamos. Então tá bom, daqui a pouco eu volto falar com vocês, tá bom? Beijo. Beijo. Não consegue escutar o barulho do milagre. Ele vinha a ceguidão, mas aquele que serve a Deus, ele come e bebe. Aleluia. Ele não sabe pra onde ele vai viajar pra outro país. Ele não tem dinheiro pra viajar pra outro país. Mas ele fala assim, eu tô ouvindo barulho de chuva. Então, como eu tô ouvindo barulho de chuva, eu vou tirar o passar do. vai ficar do jeito! se eu fosse você agora eu recebi o jovem o jovem está 3 anos e meio de seca mas ele com o ovo o barulho da chuva ele fala para a noiva pode preparar o estilo de noiva pode experimentar o estilo que nós vamos casar mais com ele fala eu não sei, eu estou ouvindo o barulho de chuva e quem quer o barulho de chuva sabe que vai chamar nem tem casa mas ele compra o chaveiro eu vou botar a chave da minha casa nesse chaveiro ele compra o chaveiro sabe chaveiro? quem é que usa chaveiro? então ele me fala assim eu ainda não tenho casa ainda não tenho chaveiro mas eu comprei o chaveiro sabe por que? porque ele ouve o ruído da chuva a moça que ouve o ruído da chuva é mais ou menos assim ela nem está noiva ainda não tem namorada mas ela ouve o barulho da chuva e ela quer saber eu vou montar o meu choval eu vou deixar tudo a coisa feita porque eu vou ouvir barulho de chuva e vai chover na minha terra e eu vou me casar quem ouve o barulho de chuva é mais ou menos assim o médico fala para ela você é estéril ela fala tudo bem eu já escolhi o nome do meu filho mas você é estéril eu já escolhi o nome da minha filha mas você é estéril ela fala eu já escolhi o nome dos meus filhos porque eu estou ouvindo o ar na chuva enquanto eu vou os barulhos da chuva eu vou me dar você sai para fora da terra, sai correndo aleluia aí ele sai fora Deus fala, olha para cima para mim está vendo a estrela Abraão? estou isso é para quem? está ouvindo a estrela, está vendo a estrela Abraão? estou compre o beijo aleluia compre o beijo compre o beijo meu Deus é compre o beijo mas eu tenho noventa ela compra o beijo Abraão aleluia compre o beijo Deus está dizendo para Abraão, ouve o barulho da chuva ouve o barulho da chuva aleluia aleluia você não vai você não vai ficar olhando você não vai ficar olhando você vai orar na certeza e que a notícia vai chegar e que a notícia vai chegar pastor, mas eu orei uma vez que aconteceu hora segunda hora terceira hora quarta hora quinta hora sexta hora séria não tem problema aqui é Elias se os irmãos olharem esse mesmo capítulo ele orou e ele é seu fogo do céu na mesma hora tem dia que é assim que a gente ora e Deus resolve na mesma hora mas tem dia que Deus fica assim deixa eu ver quanto você aguenta joelhado deixa eu ver quanto tempo você aguenta com o rosto do meu do seu joelho deixa eu ver quanto tempo você aguenta não 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 precisa ficar vigiando se aquilo que você está pedindo já aconteceu aleluia aleluia mula de posição deixa eu ver se eu posso que vai ver essas coisas estão mudando e passa a ser aquele que a joelha ele vai orar aleluia eu posso orar por você eu posso orar com você eu posso me interceder por você mas eu não posso trocar de lugar por você verdade meu Deus não está no esforço essa que eu estou mandando agora eu posso orar por você orar por você interceder por você mas eu não posso fazer o que para você fazer eu acho que o pastor não está orando muito forte porque não está orando as coisas as coisas não estão orando eu vou falar para ele intensificar a oração e aí o pastor intensifica a oração e ele intensifica o passeio o passeio para cá o passeio para lá ele vai no como do monte carmelo ele vai até no mar ele volta não mudou nada não mudou nada Deus está dizendo para você nessa coisa não mudou porque é você que não mudou você vai trocar de posição para de deixar do seu almoço que vai ver se as coisas mudaram e passa a virar o profeta que ajoelha e pede a Deus para nós glória a Deus aleluia não levanta não levanta da oração da oração aleluia na hora da fé quem quer na palavra que sai do altar aleluia não perca o foco continue orando aleluia pastor mas como é que eu vou saber se o todo Deus está falando a pessoa que vai trazer a notícia já está a caminho continuando porque aquele que está na notícia já está correndo aleluia o ouro será o vapor que mudará a atmosfera da sua vida e vai trazer a chuva como é que vai chover pastor se não tem água Deus está dizendo começa a clamar começa a chorar porque o salmista diz ele recolhe as suas lágrimas do outro ele leva e guarda as suas sonhas para o dia certo chorrer na sua vida quando as lágrimas não diga aí não condição quando as lágrimas quando as lágrimas correr ao redor dos seus olhos é sinal que é a verdade na sua oração e no seu quebrantamento a nossa adoração é real Deus o nosso favor é real o meu cantamento é real agora nós vamos orar glória a Deus glória a Deus na sua oração oh aleluia Senhor eu não tenho poder para abençoar esse povo mas o Senhor tem para Deus de poder que te misericórdia Senhor sobre o poder que há no teu nome e sobre o poder que há em ti Senhor Deus de poder de misericórdia Pai, eu profetivo na vida dos seus céus, nas suas céus, vocês estão aqui na sua igreja, que essa pequena nuvem é indício de chuva, e chuva abundante. Aleluia! Que a graça de Jesus o Cristo, o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, permaneçam com a igreja, e agora para sempre, todos digam Amém! Amores meus, voltei para encerrar este vlog meio louco, meio mistureba, mas eu espero que vocês tenham sido abençoadas e abençoados com a palavra do meu pastor. Eu sei que tem gente que não gosta que eu posto a palavra aqui, é uma minoria, mas eu não acho justo eu ouvir, participar daquilo tudo, e não compartilhar com vocês. então eu espero muito que vocês gostem, que vocês gostem do vlog, tô tentando mostrar o máximo que eu posso aqui, mas olha, muita coisa vai acontecer, gente, não me abandona não, escreve aí, deixa o like do amor, acompanha no Instagram, e o look do Kutoshi foi esse bichuzinho, temos uma barriga que já quer, já está parecida, eu tô olhando pra bagunça, eu não aguento filmar e ter bagunça no fundo, e é isso, tá bom? Fiquem com Deus, meus amores, um beijo enorme no coração de vocês, e até a próxima, tchau, tchau! tchau, 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 tchau!